O que você estava comendo? Damasco, fala pra mamãe. A mamãe não sabe o nome. Macaco. Fala damasco. Macaco. Macaco? O que você está comendo? Macaco. Fala damasco. Ai, que medo. Eu sou eu. Que medo. Eu sou eu. Quem é você? Eu, Deus. Eu, Deus. Linda. E aí, pessoal? Daqui a pouco eu comento mais a respeito do ultrassom. Muita gente perguntando que ultrassom que é aquele. Enfim, já falo, tá? Deixa eu responder uma pergunta que várias pessoas me fizeram. Desde quando eu mostrei ontem. Na verdade, minha barriga é toda oleosa. Agora, pra quem tá me perguntando a respeito do ultrassom, que ultrassom é aquele. Na verdade, é um ultrassom normal. Que o laboratório faz. Que acho que é com dopro colorido. Mas é ultrassom obstétrico. Normal. Tradicional. Que eles sempre fazem em mim. Mas aí, o doutor Javier, que é o médico que fez o ultrassom, ele falou assim, eu posso dar uma aprimorada num programa de inteligência artificial? Ele falou, não sei se vai ficar bom, mas se ficar bom, né? Daí, eu te mostro. Aí, ele aprimorou e me mostrou. Daí, eu falei, nossa, eu quero, eu quero. Daí, ele me mandou. Ficou muito legal, né? Pensa. Mas aí, gente, só dá bochecha. Ela tá com 2,3 kg e alguma coisa, assim. É tudo aproximadamente, claro. Mas ela tá com peso acima, né? Da curva. Só que ela é compacta. Ela tá com 41 centímetros. Tudo que é aproximado, né? Então, ela é um pouquinho abaixo da curva na altura e um pouquinho acima da curva no peso. Mas se bem fofucha. Mas no ultrassom, achei que fez lembrar a Liz. O que vocês acharam? Acharam parecida com a Liz? Eu vou procurar aqui no meu celular alguma foto aproximada, né? Da Liz nessa mesma fase. Pra gente ver. Pra colocar uma do lado da outra. Pra ver se parece. Vamos ver, né? Só nascendo pra ver mesmo, né, gente? E aí, gente. Tchau.